Qual é meu cumpade? Tá fazendo alguma compra na Epic Games ou jogando Fortnite? Usa o meu código de criador aí pra dar aquela força, valeu? Daniel, underline, colto. Falou! Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, né, sobre o que vale mais a pena comprar. Um PS4 ou um PC Gamer. Pois bem, chegamos na nova geração e a bola da vez agora continua sendo o PC Gamer, porém, com o PS5. Então, vem comigo agora pra gente ver quais são as vantagens de cada um, beleza? Então, partiu! Beleza, então, galera, o PC que eu vou usar aqui como base pra essa comparação, né, cara, vai ser um i5-9400F, que até hoje, a data desse vídeo, ele tá saindo a R$884, ok? Uma RTX 2060, 6 GB, ok? Custando R$2.700. Uma Z390M, custando R$1.200. E um SSD de 240, custando R$260, ok? Somando tudo, dá R$5.044. O PS5, ele está custando, né, atualmente, R$4.700, ok? A versão com leitor, que é a minha, que eu estou usando também como base, né, pra essa comparação. Beleza, então, galera, a Sony finalmente viu que precisava, né, imitar o PC, fazendo, né, Criando a aba que a gente escolhe, basicamente, entre a performance do jogo ou os gráficos. Rodando em 4K de 30 FPS em alguns jogos até 60 e Full HD rodando de 60 FPS até 120, 140 FPS. Já no PC, né, a gente consegue rodar, basicamente, todos os jogos, né, com essa RTX no Ultra, Sendo eles em 60 FPS. Em alguns casos, ele sobe para 240, como o Rainbow Six, Fortnite, Crossfire, né, Você consegue pegar um desempenho bom aí. No Fortnite, eu não sei se ele chega a 240, mas ele chega a uns 120, tranquilo. Eu agora peguei o monitor, né, cara, que está aqui na minha frente a 144 Hz, meu querido. Então, eu estou podendo testar os jogos aqui a 120, 140, quando pega, né, os jogos. Mano, dá uma diferença surreal, sério mesmo. Se você tem o interesse de pegar esse monitor aqui, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E aqui no card, o unboxing dele, onde eu testo, né, lindamente ele aqui. Então, vai lá conferir depois do vídeo. Beleza, então, cara, o PC, ele custou 344 reais mais caro que o PS5, ok? Isso sem a gente contar um HD, porque ele tem 240 GB de SSD. E se você quiser jogar um jogo pesado, ele não vai rodar. E fora que você não vai conseguir botar vários jogos, só um de cada vez, né, Caso você queira botar. Enquanto o próprio HD do PS5, ele tem 824 GB para você colocar os outros jogos. Ou seja, você pode optar por pegar um outro SSD, né, que ao invés de 240 GB vai ter 900 e poucos GB. Só que ele vai custar 650 reais ao invés dos 260 do SSD original. Fora que vai subir mais ainda, né, o preço totalizando 5.434 reais. Isso sem contar também a memória RAM, ok? Porque a minha que eu peguei foi 16 GB e a mais simplinha estava 450 reais. Então, o preço do PC subiu para 5.800 reais, ok? 5.800 reais é 1.100 reais mais caro do que o PS5 está custando atualmente. E olha que isso não é um preço barato, ok? Se você for somar mais 1.100 ainda, vai ficar mais caro ainda, né? Então, pensa quantos jogos você pode comprar, né, com essa diferença aí da geração atual. Basicamente todos, né? Porque esse é o defeito do PS5. Ele tem poucos jogos exclusivos e poucos jogos atuais para essa geração. Então, dá para você comprar o Demon's Souls, dá para você comprar o Spider-Man Miles Morales e o Cyberpunk 2077. E vai sobrar o dinheiro para mais um jogo, né, caso você queira. Isso se você não comprar a versão deluxe de algum deles aí, né? Porque vai ser mais caro ainda. Porém, se você tem aquela dúvida de se dá para dividir a conta, assim como no PS4, com o amigo, tá sanado agora, meu querido. Você consegue dividir sim. Então, o preço de tudo isso vai cair pela metade se você dividir com o amigo, né, de todos os jogos. Inclusive da PSN Plus, ok? Para alguns jogos agora também, o PS5 está aceitando, né, teclado e mouse. Como o Call of Duty, Warzone e o Fortnite. Então, se você não estava querendo comprar o PS5 para não ter essa experiência de jogar com o controle, meu querido, você consegue jogar no teclado e mouse. E a tendência é aumentar, né, cara? Ter mais jogos com teclado e mouse. Porém, você vai tirar, né, uma das experiências principais do PS5 que é o DualSense, né, cara? Os gatilhos adaptáveis e a vibração do controle. Que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores controles já feitos atualmente, né, cara? Pelo amor de Deus. A vibração que lhe dá, a sensação de que você realmente está passando pela lama, cortando alguma coisa, ou então até atirando na arma, é surreal. Inclusive, eu conheço gente que deixou de querer jogar no teclado e mouse para poder ter a experiência no controle mesmo, cara. Isso sem ser no competitivo, tá, galera? Pelo amor de Deus. Estou falando de experiências e de se divertir com os jogos, ok? Fora que no Rainbow Six mesmo, cara, está tendo campeonato, né, exclusivo do PS5 para as pessoas jogarem no PS5. Então, vou ser bem sincero com vocês agora, ok, galera? O PS5, ele está caro sim, ok? Está muito caro, porque convenhamos, R$4.700, não é pouco dinheiro. Mas, se você comprar a versão dele sem o leitor de CD, vai custar por volta aí de uns R$4.200, ok? Isso com o mesmo hardware que eu falei anteriormente dele aqui comparando. Você só não vai conseguir jogar os jogos, né, cara, pelo CD. Vai ter que ser direto pelo HD interno dele. E, realmente, está valendo mais a pena, né, do que um PC semelhante a ele. O custo-benefício dele está realmente, né, em relação a esses dois aí, até melhor. Mas, se você ainda estiver em dúvida se vale a pena realmente comprar o PS5, dá uma olhada nesse outro card aqui que eu estou botando para você, beleza? Esse vídeo está cheio de card, mas, realmente, é para te ajudar. Que eu falo se realmente vale a pena comprar o PS5, destacando os pontos positivos e negativos, né, cara? Que você vai botando na balança e vê para você se é bom ou ruim comprar ele agora. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês aí, ok? Lembrando que eu estou fazendo lives na Twitch e no YouTube aqui às 6 horas da tarde, ok? Se você quiser comparecer lá para dar aquela zoada com a gente, para poder participar, é só chegar, beleza? E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Um grande abraço a todos.